Oi, pessoal! Bom dia! Sextou, né, gente? Chegou a sexta-feira aí, hoje, né? Dia 10 aí de maio. Muito triste, né, gente? O que aconteceu lá em Rio Grande do Sul. Eu moro aqui no estado do Paraná. Eu pertenço a um distrito, um patrimônio que chama Mairá. Mas o município é Lupionópolis, tá? É um distrito, Mairá, que pertence ao município de Lupionópolis. Então, eu vim aqui falar pra vocês que todos nós, né, acho que o Brasil inteiro e até certas partes do mundo, ou mundo mesmo, está se mobilizando, né, gente? Com essa situação lá no Rio Grande do Sul, a gente mora bem longe, bem longe. Nosso Mairazinho aqui é bem longe. Só que todo mundo está se unindo. As agências do Correio, mercados daqui, até daqui do meu distrito onde eu moro, o Mairá, tem um mercado aqui, Voltarele, né? O mercado, é material de construção, eles estão tudo assim, em solidariedade com o Rio Grande do Sul. Estão arrecadando, né, gente? Alimento, coisas, objetos de higiene, como papel higiênico, sabonete, creme dental. Muitas coisas, fralda pra estar levando pra lá, porque vai sair, gente, caminhões daqui do município de Lupionópolis levando. Então, é muito lindo isso, que a gente pode ajudar, a gente vai ajudar, cada um ponhando uma coisinha lá. vai ajudar, né, a suprir, porque vai ser uma, cada lugar vai mandar um pouco, então vai ajudar a suprir muito assim, ajudar, né, amenizar um pouco o sofrimento daquele povo lá. Tem um vídeo aí que tá rodando aí nas redes sociais, né, gente, que impactou muito, que doeu muito, né, daquele bombeiro, eu não sei, acho que ele é bombeiro mesmo, que foi socorrer umas crianças, e uma dessas crianças viu um bebezinho, né, uma boneca, ela falou, olha lá, tem uma boneca boiando, pega aquela boneca lá, acho que ela até, né, gente, pediu pra pegar pra ela, né, achando que tava boiando, e não era uma boneca, né, era um bebê. Então, isso dói muito na gente, dói muito, porque um bebê, né, um anjo, né, gente, é um anjo, né, inocente. Não só isso, vai saber quanto não se perderam lá naquela enchente, né, que ninguém viu, que tá enterrado na lama. Pensa bem, você tá numa cobertura, num alojamento, junto com a tua família, muitos faltando um, dois, três da família, e, perdão aí, gente, mas é, é muito, não tem como a gente não falar e não chorar, né. Eu ando chorando direto, porque eu vejo esses vídeos no celular, a gente vê o noticiário na TV, então a gente, não tem como, né, A pessoa que tem coração, né, que tem amor no coração, ele é a mesma coisa que se fosse com a gente que estivesse passando lá. Você sente a dor um pouco daquele povo lá. Não dá nem pra comparar o que eles estão passando, né, não tem nem como. Mas pensa bem, você ser recolhido e tá num alojamento igual eles estão lá na tenda, saber, assim, que tem que recomeçar do zero. Muitos perderam tudo, né, perderam tudo, num documento, tudo, ele está sem nada. E muitos que ainda perdeu tudo, suas casas, documento, coisas materiais, e não perdeu os seus entes queridos da família, ainda tá bom. E os que perderam tudo e ainda perdeu alguns da família. Que dor que não tá essa pessoa. Como que essa pessoa vai recomeçar de novo, vai se reerguer de novo? Então isso é muita, é de se pensar, né. Nós temos que ter o amor fraternal como Deus nos ensinou. Amai uns aos outros como eu vós amei. Porque é nessa hora aí que você tem que colocar teu ombro debaixo e ajudar. Porque é nessa hora que tá precisando. É nessa hora aí que tem que se unir mesmo, tá. Todos nós e ser solidário com esse povo. Porque você tem que se ponhar, o amor fraternal que Deus nos ensina é você se ponhar, se colocar no sofrimento do outro. Mesmo que eu tô aqui longe, não tô passando nada daquilo, mas eu tenho que se colocar no lugar daquelas pessoas que tá lá. Sentir o que eles estão sentindo. Esse é o amor de você, sentir o que a pessoa tá sentindo e ajudar. Então vamos se unir mesmo, ajudar. Como eu vi muitas aí, a gente tem, eu tenho esse canalzinho humilde aqui no YouTube. Um canalzinho bem humilde, né gente, que tá aí gatinhando devagarzinho. Mas a gente que tem essa oportunidade de tá aqui falando pra mais pessoas, tá vendo? É bom a gente usar e falar. Eu nem queria vir aqui também falar, porque eu sei que depois sai comentário que a gente quer. Eu não tô atrás de visualização, não tô atrás de escrito. Nessa hora você não quer saber de visualização, nem escrito, nem nada. Você tá querendo ajudar. Então você mandando pra muita gente ver, eles podem se tocar também e se intinguar a gente. E aí colocar seu ombro de baixo e ajudar. É isso o nosso intuito, tá? Eu não tenho nenhum número de PIX aqui, porque eu não fui na minha cidade ali pra perguntar se tem algum PIX da cidade. Porque tem que ser um PIX bem, bem assim, registrado, um PIX bem assim, certinho, né gente? Mas o que eu sei é que aqui a gente pode entregar as coisas nos mercados e nas agências dos correios que eles vão tá levando. Vai sair caminhões daí, daqui do nosso município. Então, isso já é uma grande coisa. Você embalar roupas, né? Separar tudo certinho. O que é de criança, é de criança. Eniquetar. O que é de adulto, é adulto. Sapato, colocar os dois par, aqueles elastiquinhos de dinheiro, né? Pega os dois par, coloca. Pra não se perder um pé do outro. Então você que vai mandar roupa, calçado, manda tudo separadinho, etiquetado já. Porque fica mais fácil lá pra eles. Roupa de frio, de frio. Então é isso aí. É isso que eu queria falar pra vocês. E é isso. Começar a nossa cesta, né? E pedir a Deus lá que vai abaixando cada vez mais aquelas águas. Pra os que podem recuperar o que eles perderam ainda. Que dá pra recuperar alguma coisa da parte material eles recuperar. E pedir a Deus pra Deus tirar da mente deles e ajudar eles se reerguer e começar a sua vida de novo. Igual Jó, né gente? Gente, essa passagem de recomeçar, a gente lembra da passagem da Bíblia de Jó. Jó perdeu tudo. Perdeu sua família, seus filhos, perdeu sua riqueza. Só que depois, com o passar do tempo, pela humildade dele, ele não ter braço amado a Deus, Deus deu em dobro pra ele, deu tudo. Deu família, esposa, novos, cílios e mais formosos do que os primeiros. Porque diz que os primeiros eram lindos, a cília é linda. Mas Deus deu outra família, deu outros bens materiais pra ele, o dobro, o triplo do que ele tinha. Por ele não ter braço amado a Deus, né? E confiado que ele serviu um Deus vivo. Então, vamos confiar que nós servamos um Deus vivo, que Deus tem poder pra ajudar aquelas pessoas a recomeçar novamente, né? Foi doído, foi. Tá sendo doído, tá? Mas, Deus, nós ajudamos com o que nós pudemos e também nas orações isso aí vale muito, viu? É isso aí. Um beijo grande. Ficam todos com Deus. Deixa seu like aí. Compartilha esse vídeo aí pros teus amigos aí, pra eles verem e sensibilizar também. E ser solidário, né? Com esse povo de Rio Grande do Sul, que tá passando toda essa situação agora. É triste, né, gente? É muito triste. Vamos tomar a dor do próximo também. É esse amor que Deus nos ensina. Tomar a dor do próximo. Porque quando você toma a dor do próximo, você não julga, você não fala, você não ofende. Você simplesmente ajuda. Um beijo grande. Ficam todos com Deus. E um ótimo fim de semana pra todos. E até o próximo vídeo, assim, se nosso Deus permitir. Tchau.